Música E aqui, mirante aqui se chama o que? Mirante da caixa d'água Da caixa d'água, por causa da caixa d'água que tem lá Dá pra ver né? Aí o pessoal, que mirante? Aquele que dá pra ver a caixa d'água Aí virou mirante da caixa d'água Aquela caixa que tem lá no meio E tem também uma pedra wi-fi aqui né? A pedra wi-fi é? É, aquela ali Mas a pedra wi-fi, interessante Paisagem linda né? Música É muito feia essa chapada dos guimarães né? Sabe como é que se chama esse mirante aqui? Não Mirante do peito de moça Olha lá, dá pra ver aqueles dois? Onde? Seios lá, tá vendo? Ah, tá lá É, é chamado de peito de moça, mirante do peito de moça Mirante do peito de moça Dos peitos de moça Interessante E aqui é a descida para a cachoeira Andorinha né? Sim E dá para escutar o som, o barulho da água né? Aí, aí, aí Coisa boa Tchau 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 Tchau